Quanto se deve cobrar por uma sessão de criopraxia? 300 reais 300 reais Não, 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 peraí 250 reais Não, 150 Quanto se deve cobrar? Depende muito Se você monta seu consultório, seu espaço, uma região nobre É claro, você vai pagar mais caro o aluguel, vai ter a despesa mais cara Você vai cobrar um preço maior Nessa média de preço Se você vai montar o seu espaço, seu consultório Em um bairro de classe média e tal Um bairro mais razoável Uma região mais razoável Você vai cobrar o que? De 150 reais Tá certo? Lembrando o seguinte Antes da sessão existe o que? A consulta, avaliação Avaliação quiropática Tem que haver Primeiro se faz uma avaliação Tá? Pra chegar um diagnóstico No diagnóstico, o prognóstico Ou seja, o prognóstico Quantas sessões você vai aplicar E quais as manobras que vai usar Tá bom? Então, tem pessoas que cobram Até mais Já vi casos de pessoas dizendo que pagou 480 reais Por uma sessão de quiropraxia Tá certo? E consulta Às vezes a pessoa cobra o mesmo preço dentro do valor Às vezes um pouco mais barato Mas diminui De um valor a mais ou a menos da consulta De 50 a 100 reais Fica a critério Tá certo? Esse aqui é o valor 250 reais Deixa eu escrever aqui de novo 250 reais É um valor que está mais na média Mas você pode cobrar um valor de 150 reais Tá? Eu mesmo cobro esse valor Eu cobro 150 reais na sessão E 100 reais a consulta Só da pessoa que vem a primeira vez Tá certo? Eu cobro esse valor O preço que você cobra Você vai fazer uma seleção de público A depender do público que você quer atingir Quanto mais caro você cobra A seleção é maior E o público que você vai atingir É um público que tem um poder aquisitivo maior Tá certo? Você está numa média Então vai atingir Então vai atingir um público De classe alta E também de classe média Tá bom? Nesse valor aqui Você já atinge um público mais amplo Tá? Porque eu cobro esse valor Justamente para atingir um público mais amplo Em muitos casos eu cobro até menos Para ajudar mais as pessoas Na minha concepção É a minha concepção, tá? Eu tenho isso como missão De ajudar as pessoas Então se eu coloco um preço elevado Nem todo mundo vai poder pagar E aqui muitos clientes que eu tenho Colegas e tal Já me convidaram muitas vezes O Baruque Vem cá Eu tenho um consultório Na Zona Sul Na Área Nobre Munte lá seu consultório Equipado assim Assado Entendeu? As pessoas lá vão pagar mais caro Eu vou ser um excelente profissional Por que não fazer isso? Eu falo É Tá bom Eu tenho que me deslocar de lá Para vir para cá Não sei o que e tal Várias propostas eu já recebi Mas eu não acatei Por que eu não acatei? Justamente por isso Se eu vou para essa Caiu aqui Opa Tá viva Se eu vou para essa região mais nobre Eu vou ter que cobrar um preço mais alto E vou atingir um público menor Só aqueles que podem pagar Enquanto existe outro público Que não pode pagar esse valor E como ficam essas pessoas? Entendeu a questão? Então fica aí a seu critério Mas o valor varia De acordo com o local E a região que você monta Seu consultório E o público O público Que você quer atingir Beleza? Tá aí a informação Se você gostou Como sempre eu digo Curta Compartilhe Comente Outra coisa Salve o vídeo Porque você não perde Aquele vídeo do Baru Que falou sobre Quanto eu devo Qual o valor da sessão de crioplaxia E tal e tal Perdi Mas se você salva Não vai perder Beleza? Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau